Talvez esse seja um dos vídeos mais complicados que eu esteja gravando nesses últimos tempos. Oi, aqui é a Fer Sugano, tudo bem com vocês? Hoje está, agora está, mas houve tempos em que não estava, então eu decidi me reorganizar e seguir em frente. Então a palavra de hoje é, só vai! É um pouco estranho falar sobre isso e ao mesmo tempo que eu falo, me relembrar de algumas coisas que já se passaram. Mas eu vou tentar me reorganizar aqui nas ideias e geralmente eu faço um roteiro para os vídeos, mas estou nesse lema aí, tá? Só vai mesmo. Então eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o Setembro Amarelo, que é um mês que é recomendado para campanha de prevenção ao suicídio. É muito delicado de se falar sobre isso, é muito delicado, eu não sei onde é que esse vídeo pode parar, como é que as pessoas vão entender. Mas eu sei que não é só eu, eu não estou sozinha e você que está aí também me ouvindo, me vendo, não está sozinho. Eu também tentei verificar um ambiente mais propício para gravar, mas eu quis gravar aqui nesse ambiente porque estou aqui com os meus amiguinhos, os livros, aqui nesse ambiente que eu organizei durante algum tempo aqui e já comecei meio que a gaguejar aqui e falar. Geralmente quando a gente fez um roteiro a gente não gagueja tanto, não fala tanto, mas é desse jeito que eu quero que vá mesmo, sabe? Nessa transparência aí, porque eu sei que talvez você não tenha muito tempo para me escutar, eu sei que talvez outras coisas sejam melhores, para você ouvir e ver, mas começa já daí, sabe? Esse meu propósito de estar aqui no YouTube, não é só para um mero entretenimento, mas é para levar minha missão de vida, sabe? É para incentivar e também ser incentivada, é para que a gente possa unir as mãos e que a gente possa fazer algo pela gente, por mim e por vocês que estão aí do outro lado, porque senão a vida não tem graça. Eu já contei a minha história em outros canais e também já postei aqui no meu canal algumas coisas e falar sobre a nossa história também é um tanto delicada, porque a gente tem altos e baixos, a gente tenta se organizar para viver da melhor forma possível e nem sempre a gente consegue. Quando eu... eu acho que eu vou começar assim, como eu falei para vocês, está sem roteiro, então talvez esteja um pouco desconexo aí as coisas, mas vamos lá, tá? Na caminhada aqui do nosso vídeo, vamos conversando. Quando eu comecei a ver vídeos aqui no YouTube, demorou um pouco não, já faz anos, desde que... acho que desde que eu casei, eu casei em 2008, então meu esposo é da área de informática, então ele sempre gostou muito de esse mundo virtual aí, que a gente também trabalha nele e ele tem uma loja de informática, então ele sempre procurou os melhores celulares, aparelhos, computadores, para que a gente pudesse ter, a gente pudesse explorar da melhor forma que a gente pudesse dentro das nossas condições financeiras. E aí foi surgindo o YouTube, antes a gente não via pelo celular, a gente nem tinha celular, né, um celular bom assim para que a gente pudesse ver, mas a gente via pelo computador, que hoje a gente vê pelo celular e também espelha para ver na televisão, no Note, em outros lugares. Então, a gente vinha vendo e consumindo conteúdos, e eu comecei também a me interessar bastante, né, por esses canais. Só que, igual eu disse para vocês, a vida da gente, ela é bem louca, e eu não quero te colocar um gatilho aqui, porque a nossa vida é bem louca, assim que eu casei, minha mãe teve uma situação de saúde delicada, então a gente foi dar atenção a ela, correr com algo melhor para que ela vivesse bem, mas esse tratamento todo dela tinha um tempo para terminar, porque ela era paciente terminal. Então, nós convivemos durante algum tempo, e isso eu estou falando logo depois, porque eu me casei em 2008, e depois, em 2015, meu pai também, e ele teve muito menos tempo de vida, os dois eram pacientes terminais, e os dois, nos dois casos, nós ficamos um longo tempo num hospital, para tratá-los, para cuidar deles, eu e meus dois irmãos. Quando eu, eu estou tentando encurtar aqui, porque também já tem história alguma, né, que eu falei sobre isso, umas delongas aí, talvez outra hora eu traga isso, mas não é a questão, né, eu quero ver se eu consigo também um pouco mais direto ao ponto, que eu falo bastante. Mas é necessário. Então, eu passei um bom tempo no hospital, meus irmãos também, a gente cuidando deles, e em 2015, depois que meu pai partiu, eu fiquei muito mais triste do que eu já estava, porque até então, na minha mãe, eu tinha muita esperança que ela vivesse, e ela viveu durante um tempo, mas depois ela foi embora, e o meu pai, não, o meu pai, a gente já estava bem ciente que isso ia acontecer. E eu estou te falando essas coisas, não é para te interessecer, e do outro lado, não, é para dizer que as coisas que eu passei, as coisas que a gente passou, não foi o ápice, para te falar aqui, o quanto eu lido com a minha ansiedade, e o quanto eu lido com a depressão. Hoje, eu lido mais com a ansiedade do que com a depressão, mas em ambos os casos, eu precisei buscar tratamento, eu precisei ir atrás de uma profissional, que pudesse me ajudar a reorganizar todas essas ideias. Então, é o que eu recomendo para todo mundo, vai atrás de um psicólogo, um terapeuta, pessoas que possam te ajudar, gente que vai atrás de igreja, mas busquem ajuda, sabe, principalmente profissional, porque nem sempre as outras pessoas estão tão preparadas para receber, para que a sua vida também possa caminhar. Eu não procurei de imediato, eu resisti um pouco, ainda que eu conhecesse, e já tivesse ido atrás, sabe, de ajuda para mim mesmo, e não só isso, eu acredito que o meu esposo também me ajudou muito, e aí depois, por fim, uma prima falou, não, por que você não vai? Vai, né, no caso, eu precisei pagar para ter o contato com a minha psicóloga, e foi muito bom, me ajudou muito, 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 muito mesmo, mas não é por aí, sabe, não para por aí, a vida continua, e até o ponto que a gente sabe, o Brasil, o mundo está doente, sabe, eu conheço pessoas que passam situações bem complicadas em relação à ansiedade, depressão, e pessoas que já tentaram tirar a sua própria vida, inclusive eu mesma, já tentei, e isso é delicado de falar, sabe, porque as pessoas podem até falar assim, você é louco, você, sabe, eu acho que começa por aí, sabe, a gente parar, a gente observar o que acontece. Eu sempre fui uma pessoa de igreja, eu sempre fui uma pessoa que foi atrás de relacionamento com Deus, primeiramente foi herdado da minha mãe, da minha avó, também tem influências de outras religiões das minhas tias, por parte do meu pai, mas eu sempre fui católica desde da barriga da minha mãe, então eu sempre fui na igreja católica, mas também não lia a Bíblia assim, vim começar a ler há pouco tempo, já li o Novo Testamento, tô lendo aí o Velho Testamento, e assim, apesar da igreja católica ensinar durante as homilias, as homilias é o momento que o padre explica na missa, a Bíblia, eu participei também de grupos de jovens, mas acontece que a raiz dos meus problemas não estavam só relacionados ao momento que minha mãe e meu pai partiram, e a gente teve que conviver com uma série de pessoas, uma série de coisas na nossa cabeça, me fizeram mal, a raiz também estava desde lá da infância, com rejeições, e coisas que aconteceram. Muitas pessoas que me veem, me veem sorrindo, e podem até pensar que não tem problema, ou então que as coisas vão acontecendo assim, e, ué, tá tudo bem, mas nem sempre está, sabe? Porque uma vez que você se tratou, uma vez que você se cuidou, a situação não para por aí, e até falo pra você, não pare, sabe, de buscar bem-estar pra você, não pare de buscar aquilo que for melhor pra você, porque você não sabe o momento que você pode, de repente, escorregar aí nessa situação, na casca de banana, e cair nesse poço profundo de novo, sabe? E muitas vezes as pessoas não querem ajuda, porque elas não sabem nem como pedir ajuda. E aí até vou falar pra vocês, além da psicóloga, né, do seu pastor, alguém da sua igreja, um padre, também tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o número do telefone é 188, também eles atendem pelo site hoje em dia, né? Essas pessoas podem contribuir contigo. E aí, sei lá, já estou misturando todas as coisas aqui, mas eu quero simplesmente, assim, passar com muito carinho, muito amor, respeito à mensagem que eu quero hoje. Então, não estou me preocupando muito, sabe? Está desconexo, porque eu acredito que pra alguém vai fazer sentido. Às vezes a gente quer atingir tantas pessoas, a gente não consegue atingir. Então, pra alguém vai fazer sentido isso que eu estou falando hoje. O canal do YouTube também nasceu, tinha uma vontade que eu tinha de compartilhar conteúdo com as pessoas, porque muito me foi ofertado durante o tempo em que eu precisei. Como eu disse, meu canal existe desde 2018, que eu fiz a inscrição por e-mail pra ter, né, esse acesso, mas vejo desde lá, sei lá, quando surgiu, mas eu lembro que logo depois de casada, 2008, a gente já estava vendo. Só que eu só fui abrir mesmo o canal, assim, em 2018, ser assinante aí, né, com o e-mail do YouTube. E depois, só o ano passado, 2021, faz um ano, assim, que eu venho postando mais regularmente mesmo. Demorou um pouco, porque eu também não sabia como é, de que forma que eu ia fazer isso. E até hoje eu estou caminhando aí pra ver como é que eu vou fazer, colocando as coisas, os vídeos aqui pra compartilhar com vocês. Mas, é muito do coração, porque eu consumi. Muitas pessoas me ajudaram depois que se passou esse tempo aí, que meu pai faleceu, né, fiz mentorias, cursos, e me aprofundei nos estudos, pra ser essa pessoa melhor que eu sou hoje, sabe? Eu não sou a melhor, mas eu ressalto aquilo que tem de melhor em mim pra trazer pras pessoas. O YouTube, ele me ajudou muito, e especialmente, eu falo, tenho falado muito sobre livros aqui, porque livros, é, sejam eles físicos, ou e-books, a gente, eles viram nossos amigos, sabe? Eles viraram meus amigos, não que eu não tenho amigos, pessoas físicas, eu tenho muitas, graças a Deus, mas não são, como eu posso dizer, essas pessoas nos ajudam, mas a gente também precisa buscar, né? E esses amiguinhos aqui, os livros, eles nos ajudam muito, e numa dessas aí, depois de 2015, eu estava aqui no YouTube, consumindo conteúdo, muito conteúdo, vendo o que as pessoas falavam, pra que eu pudesse ficar bem também, eu passei por um livro da Marie Kondo, naquela época, eu, sei lá, consegui o PDF, e comecei a ler pelo meu tablet, eu não tinha nem Kindle, né? Hoje eu tenho o Kindle aqui, mas eu não tinha, naquela época era pelo tablet, então eu li pelo pelo tablet mesmo, e eu li o livro da Marie Kondo, que se chama A Mágica da Arrumação, vou colocar o livro aqui, então A Mágica da Arrumação, e esse livro me tirou assim, gente, de uma depressão, me tirou, eu falo que ele me tirou da cama, sabe? E eu costumo falar assim, que a gente não é depressivo, a gente tem momentos de depressão, sabe? Porque a gente não pode ter isso na nossa vida, sabe? A gente precisa combater isso de alguma forma. Esse vídeo aqui, já tô vendo que já passou alguns bons minutos, mas eu vou continuar falando aqui, aquilo que eu achar que é importante pra esse vídeo, tá bom? Então, eu comecei a ler esse livro, e aí a arte da arrumação, do Marie Kondo, ela trazia a essência daquilo que, do descarte, mas aquilo que, isso me traz alegria, sabe? Olhar pras coisas e falar, isso me traz alegria? Pra eu manter aqui comigo? E como eu sempre fui uma pessoa muito familiar, no sentido de estar com mãe, pai, muita gente em volta de família, minha família é muito grande, tanto de pai quanto de mãe, eu senti muita falta, sabe? Dessas pessoas, depois que eu casei também, né? Eu vim morar em outra cidade, meu irmão, meus dois irmãos ficaram na cidade em que já estavam, né? Meu pai, minha mãe, só que depois também eles, né? O pai e mãe foram embora, e aí, parece que nada fez sentido, nada... E como eu convivi muito tempo no hospital, algumas coisinhas que a gente ganhou, eu tô até encurtando, tá? Não tô contando tudo aqui, não. Senão, esse vídeo não vai terminar nunca. E aí, eu trouxe, até pra vocês terem uma ideia, eu já... Lógico, eu sou muito de guardar coisas que são importantes pra minha vida, coisas de recordação, também, não tudo que eu... Eu moro num apartamento, então não caberia tudo, eu também divido com meu esposo, né? Mas, assim, eu guardei... Uma das coisinhas que eu guardei do meu pai, né? De 2015, quando ele tava no hospital, foi uma canequinha, sabe? A canequinha, ela tava, né, limpinha, não tinha nenhum problema ali, meu pai quase não usou, ficava mais de enfeite, ele usava uma outra, e eu falava, vou levar. Só que, gente, eu toda vez que eu olhava aquela canequinha, me dava vontade de chorar. E aí, quando eu peguei esse livro pra ler, a Marie Kondon falava isso, sabe? Quais são as coisas que você guarda? Isso te traz alegria? E aí, eu tinha coisas da minha mãe, do meu pai, que eu guardava, e que não me fazia alegria, mas era como se fosse, assim, algo... Ai, eu não posso me desfazer daquilo, sabe? Eu não posso me desfazer daquilo. Então, eu segurava aquilo comigo, e falava, não, isso faz parte da minha vida, eu respeito, um carinho que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, então, eu vou manter na minha vida. Só que tava me fazendo mal. Então, depois que eu li esse livro, gente, não só essa canequinha, mas tantas outras coisas, ou eu joguei fora, ou eu doei, sabe? Me abriu tanta cabeça, que eu tava, assim, numa situação tão depressiva, em cima da cama, que eu não saía pra nada, praticamente, não tinha vontade de tomar banho. Gente, largada, largada, essa é a verdade. Só que daí, me deu um start esse livro, olha como que os livros são nossos amigos, porque eu não conseguia nem falar com as pessoas, não tinha vontade, sabe? E aí, a partir da leitura deste livro, eu consegui levantar da cama, consegui fazer as coisas, consegui me arrumar, e aí, nossa, foi me dando um up, e um up, pra cima, pra cima, aquela energia boa, e não só isso, né? Sempre pedindo a Deus, sempre tudo, mas olha só o que o livro faz pela gente, né? Além das orações, eu falo que não é só uma coisa isolada, mas as coisas vão acontecendo, né? Talvez foi Deus que, talvez não, tenho certeza, que foi Deus que colocou esse livro na minha vida também, pra que eu pudesse observar as coisas ao meu redor. Minha casa ficou até mais leve, porque eu mandei muita coisa pra doação, outras eu joguei fora, e também, algumas fotos eu guardei, porque minha tia, uma das minhas tias, pegou e falou, ah, guarda essas fotos, né? Seu pai, sua mãe, talvez não te faça tão bem, então, nesse momento, então, guarda. Então, assim, gente, uma das coisas, é, pra lidar ali com a ansiedade, depressão, foi essa, e um dos motivos também, de abrir o canal, foi esse. Então, se você está aqui hoje, neste canal, não pense que é por acaso, eu tenho um propósito, a minha missão de vida, e você também tem a sua, sabe? Eu sei tantas pessoas, que já tiveram vontade de abrir canal, e ainda não abriram, não deixa esse tempo passar, sabe? Não deixa, faça alguma coisa por você, faça alguma coisa pelas pessoas, é, tudo isso vai ajudando muito, sabe? E faça do seu jeito, faça da sua melhor maneira, que você puder, sabe? Eu conheço, uma pessoa, que é amiga, e ela também, já tentou tirar a própria vida dela, e não foi uma única vez, foi várias vezes. Então, gente, é muito triste, sabe? A gente precisa, ser mais acolhedor com as pessoas, sabe? Entender o momento, que elas estão passando, e não só ficar assim, ah, mas a pessoa não tem fé, ah, mas a pessoa, gente, tem situações que são químicas, não adianta, sabe? Se a pessoa é, tem alguma religião, ou não, sabe? Então, é muito mais além, sabe? Eu tenho vídeos, aqui no canal, que eu fiz no passado, convidei pessoas amigas, pra conversarem, e falarem, sobre, a ansiedade, que é uma coisa também, que eu sempre falo, tô sempre falando, porque é algo que, que eu lido, não é porque a gente tá melhor, que a gente tem que deixar, porque, a nossa vida faz isso aqui, ó, né? A gente acha que ela é assim, mas ela se torna assim, então, a gente precisa cuidar, todo dia, toda hora, todo momento, colocar coisas boas na cabeça, então, eu sou uma pessoa de muita oração, uma pessoa que se conecta muito com Deus, e tem pessoas que talvez não gostem, que não vão ficar mais nesse canal, depois desse vídeo, porque talvez, fala assim, ah, essa menina, fala só sobre Deus, né? Mas Deus é em tudo na minha vida, então, eu falo, e, e as coisas também que eu estudo, eu sempre tento refletir, e, e agregar uma coisa com a outra, sabe? Pra que a gente possa, e também tem muito tempo, gente, de igreja, né? Como eu falei pra vocês, eu sou cristã desde que eu nasci, participei muito de, 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 de retiros espirituais, fui com a equipe de música, ministério de música, com padres, sabe? pessoas ali que também estavam envolvidas nesse grupo de jovens, quantas pessoas a gente já conseguiu levar pra Deus, sabe? Essas pessoas dentro desse ministério católico, e fora isso, né? Eu vou à missa, não posso dizer que sou uma pessoa tão assídua quanto eu gostaria, eu também tenho outros pensamentos sobre Deus, que eu também levo muito em consideração, e, mas procuro fazer o melhor que eu posso pra que eu seja essa pessoa de Deus, sabe? Porque eu também aprendi lá no hospital a conviver com esse Deus, a reavaliar a minha fé, a conviver com pessoas de diversas religiões, e pessoas que foram extremamente importantes na minha vida, que me ajudaram a chegar até aqui hoje, porque sem essas pessoas, eu jamais estaria aqui hoje. Porque elas me ajudaram muito a passar por essas situações de saúde que aconteceu na minha vida. O que mais que eu vou falar pra vocês? Deixa eu pensar aqui. Eu vou baixar, vou dar uma pausa aqui porque tá passando um carro, mas eu volto rapidinho. Voltei. Tá tendo um circo aqui no shopping perto de casa, e estão divulgando, então o carro de som tá passando aí. Então, outra coisa que eu gostaria muito de falar pra vocês, é sobre um outro livro que eu estou lendo, estou terminando de ler, mas que se der certo, e se vocês quiserem muito também, eu trago ele aqui em formato de audiolivro, porque é um livro como se fosse um romance, sabe? Que fala sobre o que você está enfrentando, o que você está enfrentando. Vou colocar aqui pra vocês, eu tenho ele no Kindle, e é um livro, assim, que fala sobre uma mulher que ela vai colecionando histórias, sabe? Então, ela vai passando pelas pessoas e vai entendendo, compreendendo, sendo escuta, sabe? Escuta, gente, porque escutar é muito mais que ouvir, escutar, estar ali presente, sabe? Pra compreender, pra ajudar, pra ser essa pessoa acolhedora na vida das outras pessoas. E ele não é assim, faça isso, faça aquilo. Não, ela vai passando e contando as histórias, ouvindo histórias, ouvindo pessoas, procurando ajudar pessoas pra que elas se sintam um tanto mais leve com a situação delas e vai contando essas histórias. E eu acho muito importante, é um livro que eu gostaria muito de recomendar também pra vocês, por conta disso. O que é que cada pessoa está enfrentando? Muitas vezes, a gente não sabe, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, amanhã outro dia, mas essa pessoa às vezes só fica naquela e não consegue melhorar e você não consegue ajudar, você às vezes nem sabe o que está se passando. Como é que você vai ajudar essa pessoa? Então, é um livro, assim, que eu recomendo e que, se você gostar, me conta aqui se você quer, porque eu estou muito afim de trazer esse livro aqui como audiolivro também e a gente pode fazer alguns comentários entre uma parte e outra do livro, assim como eu já tenho feito por aqui e acredito que vai te ajudar bastante. Bom, eu acredito que eu falei um pouco sobre cada coisa, talvez as coisas estejam aqui um tanto desconexas, mas se você desejasse, pode falar comigo aqui nos comentários. Vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre essa prevenção que a gente precisa fazer a favor da nossa vida e também poder contribuir com a vida de outras pessoas e eu desejo muito, sabe, que você fique bem, que você escolha as melhores opções para a tua vida para que você seja alguém mais feliz. Eu decidi conviver em paz com a ansiedade, com a depressão e hoje eu, talvez eu conviva com a ansiedade, sou um, sei lá, caminhão aqui, eu pausei um pouco, então eu tenho vários barulhos, ruídos aqui, dependendo do horário, mas é o horário também que eu posso gravar, por isso que eu estou aqui com vocês. Então, a gente decide conviver, gente, porque muitas vezes não tem cura, sabe, então a gente precisa conviver da melhor forma possível, buscar maneiras de escape, e seguir com a vida e ter esse lema, sabe, só vai, porque tem pessoas que amam muito a gente, tem pessoas que querem nos ver felizes, eu sei que existe aquele ditado que fala assim, ah, as pessoas não estão nem aí para você, mas espera lá, não é bem assim, sabe, tem pessoas que gostam muito da gente, que quer ver a gente bem, quer ver a gente feliz, muitas vezes a pessoa até quer ajudar, mas não sabe como, não entende como, e é por isso mesmo, sabe, esse canal, ele está aqui para acolher todas as pessoas que desejam, assim como eu, dar sentido, significado para a vida e não parar, não estacionar na vida, inclusive, ali, tem até uma plaquinha, tem até um fusco, fusco é para lembrar do meu pai, está escrito lá, assim, ó, proibido estacionar na vida, sabe, então, que a gente seja, sabe, essa pessoa também que não estaciona na vida, que assim como eu, você consiga também transmitir a tua missão de vida, se você não encontrou ainda, saiba que só pelo fato de você estar vivo, você está cumprindo a sua missão de vida, e, talvez se preocupar muito com isso também, não te faça bem, como eu passei por mentorias, e, e tive contato com muitas pessoas que me abriram muito a mente lá no LinkedIn, que é uma rede social profissional que eu participo muito, tudo isso veio à tona para mim, então, foi se tornando mais fácil de compreender, de, e de passar isso adiante, e muitas vezes você pode até falar assim, ah, mas como é que eu vou falar com fulano ciclano, às vezes ele não está bem, gente, quem é que está bem hoje? Diz para mim, ainda mais contando essa pandemia que passou, sabe, então, vamos pensar assim, talvez, que cada pessoa que está aqui nessa terra, está enfrentando uma situação, então, o que você está enfrentando? E assim, a gente pode ser mais empático, mais amoroso, mas, que tenha compaixão, sabe, tem um livro que eu estou estudando aqui no canal, que se chama Especialista em Pessoas do Thiago Brunet, e aí, eu estou estudando ele com as pessoas, e ele traz abordagens assim, que são essenciais para a nossa vida também, sabe, para a gente nutrir também esses aprendizados, e essa compaixão que a gente pode ter pela vida das outras pessoas. se você gostou deste vídeo, eu vou pedir para você se inscrever e continuar aqui no canal comigo, porque assim você vai estar me incentivando a cumprir a minha missão de vida aqui na terra, que não é só vir aqui com você e falar um monte de coisa sem noção, e só, não, tem um propósito, gente, toda vez que eu ligo a câmera, que eu trago algum assunto aqui é justamente para poder contribuir com a tua vida também, e poder continuar incentivando a minha vida e a tua vida. Um super abraço e até mais. Tchau! Tchau!